Oração a Santo Antônio Aqui você faz o seu pedido Eu vos suplico Tomai sob vossa proteção valiosa Minhas ocupações, empreendimentos e toda a minha vida Estou persuadido de que nenhum mal poderá atingir-me Enquanto estiver sob vossa proteção Protegei-me e defendei-me Sou um pobre pecador Recomendai minhas necessidades E apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus A quem tanto a mais Por vosso mérito Ele aumente minha fé e caridade Console-me nos sofrimentos Livrai-me de todo o mal E não me deixe sucumbir na tentação Ó Deus poderoso Livrai-me de todo o perigo Do corpo e da alma Auxiliado continuamente por vós Possa viver cristamente e santamente morrer Santo Antônio Rogai por nós Amém Reze um Pai Nosso Uma Ave Maria E um Glória ao Pai Correio Auxiliado continuamente por vós Provér-me de todo o perigo